Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo do aniversário da Vitória E é mais um vídeo de comprinhas, e essas comprinhas eu fiz numa loja chamada Ted's Foi uma lojinha que eu achei fazendo as minhas pesquisas pelo Google Então não foi indicação de ninguém, eu dei a cara a tapa mesmo para ver se a lojinha era boa E eu gostei muito, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, junto com o link das minhas parceiras também Esse ano do aniversário da Vitória Nessa lojinha Ted's eu fiz somente algumas comprinhas, foram pouquinhas coisas mesmo E foram alguns itens, gente, de decoração Quando eu fiz essa comprinha, eu não sabia ainda que eu ia fazer festinha na escola E que esses itens iam ser bem úteis Mas eu já fiz, tipo, pensando nos próximos anos e tal Mas eu também vou usar no salão de festa, tá? Mesmo o salão já dando toda a decoração Eu vou levar esses itens, porque foram itens que eu gostei muito E que eu quero que estejam lá na festinha dela já, porque eu já tive algumas ideias pra eles Nesse vídeo também eu vou mostrar algumas outras comprinhas aleatórias que eu fiz por aqui, tá bom? Bom, antes de mostrar pra vocês, então, as comprinhas lá da lojinha Ted's Eu vou mostrar pra vocês esses cortadores aqui que eu comprei Eu acho que vocês vão conseguir ver direitinho Olha, gente, como tem tudo a ver com o tema, ó É um ursinho Aí aqui tem uma luvinha, não é de cozinheiro, de confeiteiro E aqui, gente, é... na verdade, não é nada muito definido Mas é porque eu tive uma ideia e eu vou querer usar esse daqui pra essa minha ideia aí Eu vou ver se eu acho a foto e vou deixar aqui pra vocês verem o que eu vou fazer com esse cortador aqui Ó Então, gente, eu comprei esses três cortadores aqui Pra mim fazer os biscoitinhos, não é? Pra aniversário da Vitória Eu já mostrei um pra vocês, acho que de cupcake, né? Num vídeo antigo aí que eu também vou usar Aí a próxima coisa que eu comprei, gente, é esse bolo de barbante aqui, ó Só que ele é um barbante de juta, ó Ele é diferente, ó E esse barbante aqui eu quero usar pra mim colocar nas caixinhas que são a lembrancinha dos adultos Não sei se vocês vão lembrar, ó Então é essa juta aqui, ó Vou amarrar na volta Mais uma coisa que eu comprei também é um item de confeitaria, de confeiteiro É esse cortador aqui, ó Eu achei ele muito legal Porque eu não sei se vocês lembram que eu tenho umas cúpulas grandes Que eu comprei ano passado pro da Peppa e acabei não usando e deixando pra esse Porque eu já sabia que eu ia fazer de confeitaria E nessas cúpulas eu quero colocar uns mini naked cake, né? E aí eu comprei esse cortador aqui, bem legal, ó E aí você pode cortar os bolinhos de vários tamanhos, ó Aqui dentro dele, acho que não vai dar pra ver, ó Ou vai dar, não sei Mas tem o tamanho, ó, em centímetros do diâmetro pra você cortar Então é um cortador muito legal Você pode cortar bem grande também Como pode cortar ele bem pequenininho, ó Aí você vai ajustando aqui, ó Tem essas abinhas aqui, ó Que você abre E aí fica grande Ou você fecha pra ficar pequenininho Eu achei uma ideia fantástica E eu tava procurando um cortador e gostei muito desse Então veio aí pro acessórios de confeitaria pro aniversário da Vivi Vou usar bastante, com certeza Bom, gente, agora então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá na loja Tedes Eu também não tenho valor aqui, me perdoem, por favor Mas vocês conseguem conferir tudo lá no site, tá, os valores Ó, a primeira coisa que eu comprei foi essa plaquinha aqui É uma plaquinha, tipo, quadro negro Não é pra você escrever E, gente, essas plaquinhas são super caras E esse daqui, se eu não me engano Eu paguei, assim, em torno de seis reais Ela é bem grande E essa daqui, a princípio eu vou colocar na mesa Onde eu vou colocar os doces, não é, que eu vou fazer E aí eu vou colocar o nome e tal, dos doces Eu comprei a plaquinha E também comprei duas canetinhas, ó Uma rosa e uma branca Que são próprias pra você escrever nessas plaquinhas aqui, ó Eu ia comprar aquelas individual Mas estavam bem carinhas Eu ia comprar até lá na Bibliindes Mas achei bem carinhas Mas eu vou ver, gente Se eu achar que é necessário Porque eu acho que fica tão bonitinho, sabe Você identificar tudo Eu vou comprar aqui na minha cidade mesmo Mas aí eu mostro pra vocês A próxima coisa que eu comprei, gente Foi esse cachepozinho aqui Eu acho que foi menos de dez reais Foi menos de dez reais, eu acho E olha que fofo, gente Eu já comprei pensando Não é também nas próximas festinhas E aqui dentro eu acho que eu vou colocar Aqueles pirulitos de marshmallow, sabe Esse daqui eu acho que eu vou levar pro salão de festa também Ainda não tenho certeza Eu achei lindo porque ele é um rosa envelhecido, sabe Um nude, assim, muito, muito lindo Eu comprei duas unidades desses cachepozinhos aqui Mas se eu não levar pro salão Com toda certeza eu vou usar na festinha da Vitória na escola A próxima coisa foi o que me fez lá no site Fazer essa comprinha, gente Que é uma coisa que eu estou completamente apaixonada Que é, gente, esse... Ai, gente, eu nem sei como chamar Ai, gente, eu não sei como chama Mas é... Esse objeto de decoração aqui, ó Eu vi em algumas fotos E eu vi que as pessoas colocam marshmallow dentro Ou dá pra você colocar o que quiser E fica muito, muito lindo Então eu comprei duas unidades Eu peguei só uma aqui pra mostrar Mas comprei duas unidades rosinhas, ó E é na mesma cor Desse cachepozinho aqui, ó Sabe que eu tenho percebido Que esses objetos de decoração, gente Eles estão bem mais baratos do que antigamente Nesse site mesmo tem as bandejas de alumínio Os conjuntos com três, quatro Com preço muito bom, sabe Então eu vou dar meio que uma investida Nesses objetos aqui Que ficam pra mim depois E eu consigo usar nas próximas festas, ó Então ele é de acrílico aqui, ó E aqui é de... É de metal, né E olha que coisa mais linda, gente Ele é bem grande E esse daqui eu vou levar pro salão de festa Eu vi em algumas fotos lá de decoração Do salão de festa que eles têm Eu só não sei se tem nessa cor Então se eles não tiverem Eu vou levar o meu Mas com certeza também vou usar na festa da escola, ó Muito, muito lindo E o preço, gente Não vou lembrar de cabeça Mas vocês conseguem conferir no site Eu vou deixar o link aqui embaixo Aí a última comprinha que eu vou mostrar Pra vocês nesse vídeo É uma coisa que eu já tava querendo há um bom tempo E que todo ano eu ia enrolando pra comprar E esse ano eu decidi comprar Que é, gente A suqueira Olha que coisa mais linda Eu também paguei um preço super bom Eu sei, vocês vão ficar bravas comigo De eu não estar falando preço E eu também Não gosto de ver vídeos que as pessoas não falam preço Mas realmente eu perdi a notinha fiscal E devido ao tempo, gente Eu não tive tempo de ir no site e olhar, tá? Mas se eu conseguir Quando eu estiver editando o vídeo Eu coloco o preço pra vocês, tá bom? Se não, novamente Só entrar aqui na descrição do vídeo Que vai estar o link do site E aí vocês conseguem conferir Eu comprei essa suqueira aqui Ela tem, acho que, 3 litros e meio Dá pra você colocar E eu decidi comprar a suqueira, gente Porque ela é linda, né? Vai ser bem útil E porque eu quero colocar água saborizada Para os convidados, ó Vai ser bem tipo esse desenho aqui, ó Uma água com hortelã Com gengibre, abacaxi, sabe? Para os convidados se servirem Então eu não vou colocar suco Eu vou colocar água saborizada Porque nos aniversários da Vitória A gente geralmente É no inverno, não é? Mas geralmente faz muito calor no dia Já fazem 2 anos seguido, né? 3 anos com o ano que ela nasceu Que faz um dia bem quente E água é uma coisa que as pessoas consomem muito Então, pra ter uma opção extra aí Eu vou botar água saborizada no dia da festa Bom, meninas, então é isso Essas são as comprinhas que eu tinha Pra mostrar pra vocês hoje São poucas coisas Mas eu tô mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Apesar de não estar postando vídeo tão seguida, né? Tá postando um médio de um por semana Eu tô mostrando tudo Bom, meninas, então é isso Essas eram as comprinhas que eu tinha Pra mostrar pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem bastante Também dessa nova lojinha aí Que eu descobri Não é parceria nem nada Adoraria que fosse, mas não é Mas realmente eu comprei Super indico As coisas vieram super bem embaladas Embaladas até demais Eu levei um sufoco Pra conseguir tirar tanto plástico bolha Que veio envolvido Então se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve Pra acompanhar todos os preparativos Da festinha da Vitória E os outros vídeos que eu posto aqui no canal também Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau